Pensar positivo é o ponto de vista, é o jeito que você olha para as coisas, então quando você olhar para as coisas, entenda o seguinte, tudo tem um propósito e são fases, os tempos não são difíceis, os tempos são diferentes. Não tem uma pessoa com uma energia igual do Geraldo, nunca vi, nunca vi, entrevistando os maiores líderes do mundo, já conhecendo o Obama pessoalmente, não tem para ninguém, gente, a energia do Geraldo é, inclusive tem o curso dele na página dele, quem não segue, tem que seguir, melhor que tudo o Insta, não tem como você não ver as postagens do Geraldo, todo dia dá uma injeção de ânimo, você olha lá, e quando ele fala, então, aí não tem como não contagiar, tem teu curso, né, Geraldo, que agora está com tempo. Tem, tem o curso, eu fiz um curso rapidinho, para as pessoas, levar energia para as pessoas, levar informação, para que eles consigam recomeçar agora, porque assim, não é regime que você começa na semana que vem, agora, o que você pode fazer para se planejar, para poder se organizar, para poder se informar, para poder já produzir matéria-prima aqui, ó, matéria-prima aqui, mental, para você saltar no recomeço, o que você pode fazer agora, para direto ou indiretamente, recomeçar agora, porque se você recomeçar agora aqui, você já sai um passo à frente, quando você puder abrir as portas, você já sai mais preparado, cara, tem muita informação, pegue essas informações, mas a informação que eu estou falando, é muito importante vocês cuidarem o seguinte, a informação que eu estou falando, não é a TV que você liga à noite, e tem aquela página de desgraça, não é isso, a informação que eu estou falando, é nos livros, principalmente de autoajuda, preparar a cabeça, o emocional, não deixar seu emocional se abalar, porque Deus não ia sacanear você, você precisa continuar acreditando, a sua espiritualidade, você acreditar, a união, quando você pega conforto e segurança, e união da família, para um fortalecer o outro, e aí você, olha, outra coisa, ah, mas como é que eu recomeço, em casa, três pessoas perderam o emprego, olha, como é que você recomeça, lembra o seguinte, voltando para o CNPJ do outro, se você não consegue empreender, você volta para o CNPJ de alguém, por que você volta? Ah, mas não tem, 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 porque é o seguinte, ninguém vai parar de comer, de beber, de vestir, de dormir, de se divertir, todo mundo que está em quase, está sedento para ir para a rua, hora que esse povo todo for para a rua, você não tem noção da quantidade de consumo, para poder abastecer quem vai consumir, você precisa produzir, gente, tudo que não foi feito nessa quarentena, vai ter que ser feito em dobro, pós-quarentena, então, se você hoje não tem um trabalho, por algum motivo, que alguém se apavorou, e tirou o seu emprego, este alguém, muito mais outros alguém, que todas as pessoas que acreditarem, vão precisar dessa mão de obra de volta, porque nós vamos ter muito mais para fazer do que a média, nós vamos exportar muita coisa, então, em vez de você achar que vai ser difícil recomeçar, se prepara para poder trabalhar dobrado, porque vai ter espaço. Boa, vai ter, vai ter demanda, então, entra lá no Instagram dele, quem não segue, já tem que seguir para ontem, ele dá palestra, o Geraldo nunca esteve dando tanta palestra, então, entra lá. Nós fizemos duas palestras semana passada, foi fantástico, nós montamos um estúdio preparado para as pessoas se sentirem de olho no olho, eu fiz palestra online, cara, você consegue, daqui para frente, tudo mudou, é um jeito de você chegar na pessoa, porque nós somos emocionais, quando você fala de verdade, quando é de verdade aquilo que você está fazendo, quando você sente aquilo que você fala, e é verdade, não importa a distância, a pessoa sente do outro lado da tela, olhando no seu olho, e ela consegue captar a mesma coisa. Eu falo isso com relação a você buscar energia no dia, sabe esse dia que as pessoas me perguntam sempre, ah, e aquele dia que nada deu certo? Vou falar uma coisa para você, o meu nunca chegou, e provavelmente não chegue, dentro do meu tempo, mas, para você, se o dia que não deu certo está chegando, a mágica é o seguinte, você pega o seu smartphone, escreve uma frasezinha para quem te ama de verdade, e diga para essa pessoa assim, amo você ou estou com saudade de você? Só. Essa pessoa, eu sugiro que você faça isso com a sua mãe, porque ninguém ama você mais do que a sua mãe. Ah, se você não tem a mãe, passa para a esposa, passa para alguém que você imagina, acredita que ame você, mas a mãe eu tenho certeza, tá? Então, assim, eu, por exemplo, mesmo eu não tendo a mãe, eu passo para a mãe, eu passo para a Malene, assim, amo você. Essa pessoa fica feliz quando ela gosta de você, ela passa uma energia tão forte para você quando o emocional dela toca com aquela mensagem simples que você mandou, na grandeza de mandar uma mensagem. Você manda coisa política, você manda piada, você manda promoção, você manda sacanagem, e não tem coragem de escrever uma mensagem de bom dia, dizendo que ama a pessoa que mais te ama no mundo. Olha, quais são os seus valores, cara, resgata isso, agora é hora de fazer essa mudança. Se você tiver grandeza de fazer isso, você vai perceber que aquele dia que você achou que era impossível, estava tudo danado, aquele dia pode terminar com o melhor contrato da sua vida, com a melhor conexão, com a melhor conquista de relacionamento da sua vida. Se você tiver grandeza de mandar para essa pessoa, essa pessoa vai mandar uma energia tão boa para você, quando ela sorri ou encheu o olho d'água, de descobrir que você teve grandeza de mandar uma mensagem para sua mãe? Responde para mim, quanto tempo você não faz isso? Quanto tempo você não lembra que tem gente que te ama e você não tem a grandeza de voltar uma mensagem de WhatsApp e dizer que a Recife que é verdadeira? Diz para a pessoa que você ama. Cara, essa grandeza está dentro de todos nós, só que as pessoas não usam. As pessoas ficam tentando entender de onde é que eu tiro meu sorriso, de onde é que eu tiro minha alegria. De um bate-papo de manhã, em vez de sair de DR de casa, na troca de café com a mulher, cara, no selinho que eu recebo de cada filho. A Arquati conhece meus filhos. Conhece mesmo, é com selinho. Cara, com pandemia, sem pandemia, nosso movimento é com selinho. A energia é tão boa que não tem para vir, não tem para vir. Não, Geraldo, não tem. Olha, com a sua energia não tem para ninguém. Você sabe que é impressionante. Cada vez que eu converso com você, cada vez que eu ouço alguma coisa, eu aprendo alguma coisa nova com você. E eu falo de você para todo mundo mesmo, porque é realmente impressionante. Sabe que eu acredito muito, Geraldo, também, que a gente está nessa fase? E tem uma coisa que eu falei no meu livro, que é a Arte da Conexão, que é a gente é a média das cinco pessoas que a gente mais convive do que a gente consome, de onde a gente foca a nossa atenção. Então, mais do que nunca, a gente está tendo oportunidade para desenvolver novas habilidades, para consumir conteúdo de qualidade, para você ver você no teu Instagram. Quanta coisa você compartilha lá gratuitamente, quantos vídeos você faz, quantas mensagens você bota lá. E não tem como a pessoa não ver, não aprender alguma coisa e não sair diferente. Então, eu falo para as pessoas que a gente está tendo uma oportunidade, quem está mais em casa, aproveita para cuidar daqui e para também ver como você se sente, né, Geraldo? Quando a gente consome bons conteúdos, a gente se sente bem, né? Sim. A gente sente bem para a gente. Sim. Gente, notícia ruim. Tem toda hora no mundo todo. Mas hoje só estão mostrando a desgraça. Cara, tem tanta coisa boa que você pode dizer, mas todo mundo está envolvido na mesma negatividade. No mesmo medo. Cara, o medo é uma energia que nós temos e faz parte da nossa proteção, é uma habilidade. O medo é para você não se achar acima da melhor bolacha do pacote e não se machucar. O medo não foi feito para te impedir ou para te intimidar. O medo foi feito para te proteger. Então, quando você estiver com medo, lembre o seguinte, a sua atitude, a fé, a determinação, as suas crenças positivas, vai superar o medo. Cara, então não tenha medo, não. Até porque você não pode evitar, você não tem esse poder. Você tem que acreditar e entender que você está forte o suficiente para passar por isso. Porque isso também vai passar. Mas você precisa acreditar e não se amedrontar. O problema que eu percebo hoje na nossa sociedade, o maior problema que está acontecendo é o medo. Porque as pessoas falam assim, olha, cara, é claro que eu acho que as pessoas têm que ficar em casa quem precisa ficar em casa. Quem não precisa ficar em casa tem que se proteger e proteger o do lado para poder recomeçar. Agora, não adianta só falar para uma comunidade, tipo uma favela, que é para ficar em casa, num corredor de um metro e meio, dizendo que ele tem distância de três metros. Numa casa de dois cômodos que tem oito pessoas, dizendo que eles precisam se proteger. Como? Então, cara, você, dentro da sua possibilidade, não importa o seu status social, veja o que você pode fazer com as informações que você tem dentro da sua possibilidade. Não fica culpando autoridade, governo. Então, o que você pode fazer? O que você acha que você pode fazer? Você que é empreendedor, você tem uma lojinha pequena, ou não importa o tamanho da sua loja, o que você pode fazer para retomar, para proteger o seu time? O que você pode fazer para oferecer a sensação de segurança para eles? E aí, você vai ajudar o governo. E não esperar que o governo não tenha condição de cuidar de nós, mas nós temos condição de cuidar de nós para ele voltar a ser governo. Então, ou seja, cara, assuma a responsabilidade, vamos começar a fazer nós. Não vai vir uma solução de lá. A solução parte daqui. É essa a diferença. Eu já estou buscando solução desde o primeiro dia. Então, o meu problema é menor do que a média. Porque eu estou arrumando solução. Eu arrumei solução para todas as possibilidades que eu tinha dentro da minha possibilidade. Outra coisa. Eu vou passando para as pessoas, uma a uma, aquilo que eu estou fazendo. Não é o que nós estamos fazendo aqui agora. A pessoa que tem... Você falou assim, olha, tem tudo pronto. A pessoa precisa aceitar ouvir. Precisa aceitar ouvir. Porque as pessoas... Ah, não é bem assim. Ah, veja bem. Ah, falar é fácil. O cara, ouça. Vai procurar ver se dá para fazer. Acredita. Copia. Aquele modelo não serviu. Pega um outro modelo, então, que serve. E traz. Mas, acima de tudo, não terceirize a culpa. Assume a responsabilidade que o problema fique menor que você. É isso aí. Falou tudo. Falou tudo. Pessoal, vamos só ouvir essas palavras. Para todo mundo botar em prática. E, Geraldo, tem o teu livro também, né? Ah, os livros. Fala do teu livro. Esse catador de sonhos... São crises que eu passei quando eu comia no lixão e eu catava latinha. E eu não achava que era um problema. E não foi um problema. Ele foi menor que eu. E eu já era feliz lá, comendo no lixão, catando latinha. Mas junto com a família. Sempre conectado com os meus. A minha família é gigante, é unida. A união da família que te dá uma força. Extrema. Aliás, uma das maiores sensações de segurança que eu tenho é quando eu estou com os meus. Família. Então, ou seja, são complicados? Todo ser humano é. Porque ele não está pronto. Ele não está acabado. Ele é incompleto. Ele é imperfeito. Então, ele é diferente. É só isso. Mas você precisa conviver com isso. Porque você também é diferente. E eu aprendi isso cedo. Eu aprendi a conviver com a família. Meus filhos, a Paty sabe disso. Não pode brigar. Desde pequenininho. Brigar tinha que ficar abraçado. Isso fez com que eles fossem amigos de carne e unha. Um cuida do outro. Essa referência de família fortalece a família toda. E esse outro, eu fiz depois, que chama o poder da positividade. Gente, é o que nós estamos falando aqui com a Paty. Como é que você multiplica isso? Se informe. E você vai ver que eu vim fazendo coisas muito simples. Porque a força está no simples. Se concentra na humildade, na simplicidade. Ali você se fortalece. Ali você tem condição de se preparar para a próxima fase. Então, cara, os livros vão te dar uma referência. Os cursos vão te dar uma referência. Não é para eu te ensinar. É que você vai conseguir, na hora que você estiver lendo, ou estiver fazendo o treinamento ou o curso, você vai conseguir olhar para dentro e perceber que essas ferramentinhas que eu uso no dia a dia estão aí dentro de você. E você talvez não tivesse percebido. Porque essa grandeza está dentro de cada um de nós. A Paty não é diferente de mim, que não é diferente de você. Ela só é... É claro que com relação a mim, ela é superior porque é mulher. Mas, cara, a mulher sempre sabe um pouquinho mais. Mas, na média, você consegue descobrir o conteúdo que está dentro de você. Copia. Está tudo pronto. Cara, aprende a copiar. Tenha grandeza. Não é só humildade, não. É grandeza de copiar. Inteligência. Copia. Para que você vai reinventar a roda se você pode melhorar, que já está aí? Copia aquilo que está pronto. Você tem um tempo aqui, tá? O seu tempo vai acabar. Você só morre uma vez. Mas não foi hoje. Porque você está batendo um papo com a gente. Então, o que você pode fazer de hoje em diante? Você chegou até aqui. Como é que faz para melhorar a sua trajetória daqui para frente? Não é... Vou repetir a frase. Não é de onde você vem, onde você está. É para onde você quer ir. Dá para recomeçar. E aí você chega onde você quiser. E sabe uma coisa, Geraldo? Você falou dos seus livros. O Geraldo, inclusive, foi no lançamento do meu livro, gente. Ah! A arte da conexão. E eu falo muito da conexão do coração. Que, para mim, você é sinônimo, Geraldo. Nossa, é... E é isso que você está falando, né? As pessoas sentem. Então... E uma das coisas mais legais, para mim, quem tem essa comunicação do coração, é o poder da contribuição. Que eu também falo aqui no meu livro. Como é importante, né, Geraldo, a gente compartilhar... Todo mundo pode fazer alguma coisa. Então, eu tenho falado muito... Qual, assim, pergunta... Qual que eu estou fazendo todo dia para mim mesma? Como eu posso agregar? O que eu... Quantas pessoas a gente pode beneficiar? O que a gente pode fazer de diferença positiva? Com uma palavra, né, Geraldo? Às vezes, a gente... Não é dinheiro. Porque, às vezes, a gente fala assim... Ai, mas eu não estou... Todo mundo pode fazer alguma coisa para fazer a diferença positiva, gente. Às vezes, um simples bom dia, não é, Geraldo? Um bom dia... Exatamente. Vamos transformar isso em dinheiro. Olha que interessante. Olha como é que a vida toda eu consegui aumentar a produtividade do meu time. Seja quando eu estava diretor ou gerente do CNPJ de outro. Seja no meu próprio CNPJ, ou seja na minha casa, ou seja na minha vida. Nos meus relacionamentos. Olha como é que eu consigo aumentar a produtividade. Conquistar pessoas, clientes. Ou melhorar a minha produtividade no meu trabalho. Cara, com um sorriso. Você não tem noção da força do sorriso. Mas tem que ser de verdade. Quando você sorrir com uma criança e é de verdade, ela sorri de volta para você. Quando você está de sacanagem, vai fazer média com a mãe dela, ela mostra a língua para você e vai embora. Cara, a criança tem essa percepção. Essa criança está dentro de todos nós. Não importa se essa criança tem 2, 3 ou 80 anos. Essa criança, se você sorrir de verdade. Se você for de verdade. E a sua energia for boa. O seu sorriso for largo. Ela se conecta com você. E essa comunicação cria relacionamento. Cria admiração. Admiração é a melhor ferramenta que tem para aumentar a produtividade. É quando você pega o seu cara da faxina e você não se acha maior que ele. Você vai lá e dá um sorriso e dá um bom dia largo para ele. Você olha para ele e lembra que o Deus que está em você está nele. E dá bom dia para Deus. Mas dá bom dia com um sorriso largo. Você vai ver que naquele dia aquele cara vai receber aquela carga, aquele bom dia sorridente. Ele vê que é de verdade. Ele vai trabalhar naquele dia para ele. O grande segredo é isso. Quando você está feliz, você trabalha para você. Então, cara, seja feliz. Vai trabalhar para você, independente se o CNPJ é seu ou não. E faça a mesma coisa se você tem um CNPJ ou não tem, com o cara do lado. Este cara vai ficar feliz se você liderar. Lidera por admiração. As pessoas, quando te admiram, elas produzem dobrado. Porque admira você, idiota. Quando você trata ela mal, ela te ferra sorrindo para você. Então, quer melhorar a sua produtividade? Aumenta a sua simpatia. Aumenta o seu sorriso. Aumenta o carinho com as pessoas. Na pior das hipóteses, você vai crescer como ser humano. Perfeito, perfeito. E você, assim, né, Gerona? É impressionante. Você sempre está com um sorriso no rosto. Você sabe que eu vi um exercício que eu achei tão legal. Estava lendo uma matéria de todas as pessoas que se curam de depressão só de olhar todo dia para o espelho e sorrir para si mesmo. Uma coisa boba. Que parece que a gente fala, não. Então, se você acordar, olhar para o espelho e sorrir, você consegue curar uma depressão, consegue curar uma doença. Como você falou, você contagia as outras pessoas que estão do seu lado. Então, olha o poder de um sorriso. Paty, eu tenho uma história fantástica com isso. Eu estou no espelho, eu tenho o hábito de fazer isso. Eu danço de manhã, eu faço exercício, eu estou risada para mim mesmo. Depois que eu achei o idiota que me enverga, que sou eu, eu começo a fazer festa com ele. E pá, pá, pá. Eu estou fazendo festa no espelho de manhã. Eu tenho uma neta chamada Malou, filha da minha vida, que é da filha da Gabriela. A Maluzinha estava em casa e ficou me olhando. Ela tinha menos de três anos de idade. Ficava me olhando, olhando. A avó dela falou assim, nossa, que cara louco. Fala, vovô louco. E ela continuou olhando. E eu rindo para mim mesmo e tal. E eu fazendo as minhas exercícios e rindo para mim no espelho. Apaixonado por mim. E estou rindo e brincando e tal. A hora que ela insistiu a terceira vez para a Malou me chamar de doido, de doidão, eu disse, eu vou de doidão, não sei o quê. Todo dia é isso aí e tal. Aí ela olhou para mim assim, olhou para a avó dela assim, voltou e falou assim, vovó, vai falar doidão. E ela falou assim, vovó, meu, vo Geraldo é sensacional. Ai, gente, eu não acredito. Não, você está vendo como criança, Geraldo? Criança sente. É impressionante o que você falou. Criança não tem o seu mais puro que uma criança. Então, é porque ela está vendo que é de verdade. Cara, quem não curte uma alegria? Você sorrir para a criança. Cara, experimenta fazer isso. Você sorrir para a criança de verdade. Não importa a idade dela, ela vai sorrir de volta para você. Se você encontrar um cara que você nunca viu na rua e você olhar para ele com ar de riso, ele olha para você, vê se é com ele mesmo, ele olha de novo, vem desconfiado. A hora que ele vê que é para ele, ele sorri de volta. Ele não sabe nem o que está acontecendo. Ele sorri de volta. Cara, isso cria conexão. Isso cria relacionamento. Isso melhora a convivência com as pessoas. Então, agora nós estamos no período de você ser solidário. Começa num sorriso. Começa tratando bem o outro. Começa se preocupando com o outro. Cara, você pode. Você pode ser locomotiva. Para que você quer ser vagão? Cara, ajude então outras pessoas que você acha que é vagão e outras locomotivas. Ninguém é maior ou menor. O que você pode, o outro pode. Agora é a hora de você buscar ser solidário, de você buscar ser um ser humano melhor e você se preparar para a profissão do futuro, que é você ser um ser humano preparado psicologicamente para cuidar de pessoas. Porque o que importa são as pessoas. Mas, Geraldo, essa para mim foi a melhor coisa. Uma das melhores que eu ouvi durante a quarentena é quando você falou. Pessoal, vamos se preparar para ser um ser humano melhor. Porque se você é um ser humano melhor, você vai ser um líder melhor. Tua empresa vai crescer mais. As pessoas vão estar mais felizes do teu lado. Tua família vai estar melhor. Tudo é melhor, né, Geraldo? Então, mais do que eu estar mais produtivo do que ter uma vida financeira melhor, é ser um ser humano melhor, né? Eu tenho alguns amigos que estão sofrendo. Sabe por que ele está sofrendo? É porque ele tinha perto de 2 bilhões e agora ele vai ter um pouquinho menos. Talvez ele tenha 1 mil bilhão e meio. E vai ficar depressivo, vai morrer. Como é que pode? Olha como é que as pessoas estão invertendo a ordem dos valores. É sem noção. Olha, cara, como é que é? Você, esse é milhão, tá bom. Mas e você? Ah, mas eu perdi 1 milhão. Você perdeu 1 milhão, 1 milhão? É isso que você vale? Você só vale isso? Mas não foi você que ganhou? Se foi você que ganhou e o patrimônio é seu e você vai ficar com um pouquinho menos do patrimônio e vai ter que conquistar de novo e você está sofrendo, está depressivo, significa que você tem um preço. O seu valor, a sua vida, a sua saúde, a sua alegria está amarrada ali naquilo que você ganhou ou perdeu. Cara, então o seu preço é aquilo ali? Se você só vale isso, você precisa rever seus valores para ontem. Cara, o que você vem fazer aqui? Quanto tempo você acha que vai ficar? Você tem o que comer. Você precisa só ter o que comer, mas você não. Você está discutindo se a bolsa subiu, se a bolsa desceu, porque o seu patrimônio passou a valer 1 bilhão a menos ou 1 milhão a menos. O que é isso? Olha como é que as pessoas estavam sem noção e tem muita gente que continua sem noção, porque ele está com a quarentena, sofrendo com a quarentena. Não é se perder um ente querido ou que alguém perdeu um ente querido. Ele está sofrendo com a quarentena porque a bolsa, o número dele mudou. O gráfico dos negócios dele, do patrimônio dele, mudou. Mudou. Ele vai viver o resto da vida se ele viver. Ele não vai conseguir usufruir nem 10% do que ele construiu. E ele está antecipando a morte dele porque mexeram na parte material. Cara, quais são os seus valores? Não é possível que com o que nós estamos passando, algumas pessoas não acordem para isso. E não importa a quantidade. Não importa. Você não pode ter o preço. Você tem que ser o ser. Você tem que valer mais do que eu ter. Agora é hora de você se preocupar com isso. Não é se preocupar em não fazer nada porque você tem que ficar dentro de casa. É se preocupar, além de fazer, você se preocupar em cuidar do outro. Cara, sai do comodismo. Vai fazer alguma coisa? Vai fazer alguma coisa aqui? Vai planejar? Vai se organizar? Vai se conectar com a família? Vai para um cantinho? Pega um livro e vai se informar? Sai da frente da TV? Vai buscar notícia boa? Porque o mundo tem muita notícia boa acontecendo. Muito. Mas as pessoas fazem questão de ver só aquele pedaço que mostra os caixões. Opa! Joga fora a TV, né, Geraldo? Desliga a TV. Vai ver notícia boa. Vai ver a coisa boa. Agora, Paty, não tem problema o cara olhar. Mas ele tem que se blindar. Aquilo não pode ser maior que ele. É isso que eu estou dizendo. Você viu a notícia? Não tem como não ver notícia porque o dia em dia só se fala disso? Tá bom. Agora, filtra. E traz para você só o que interessa. Filtra. E lembra o que você pode fazer para mudar? Porque você pode, tá? Você pode fazer dentro do seu universo movimentos que mudam isso. Nós é que construímos sonhos. Nós é que planejamos o futuro. Nós é que buscamos meta. Então, cara, aproveita agora e vai buscar a sua meta de crescimento humano. Perfeito. Gente, quase não dá vontade de ficar três horas aqui. Mas, Geraldo, o que é felicidade para você, Geraldo? O que é para você ser feliz? Estar de espírito. De dentro para fora. Você pode começar agora. Sabe como é que é o primeiro ato que você precisa ser feliz? Sorria. Quando você sorri, se transforma. Quando você tem gratidão pela sua existência, a gratidão faz com que você seja feliz. Você está agradecendo, então você está feliz. Então, cara, a gratidão é a melhor chave, a melhor ferramenta que você tem dentro para despertar a felicidade. Porque ela está dentro de você. Só que ela está escondida atrás da gratidão. Na hora que você solta a gratidão, em seguida vem a felicidade. Perfeito, perfeito. Vamos fechar a última pergunta aqui. Você passar uma frase, um recado. Você já deu tantas coisas tão inspiradoras. Mas fecha aí com um recado para a turma. Olha, o recado é muito simples. É fazer mais ou menos o que eu faço. Eu nunca deixei de sonhar, de acreditar, de ter esperança. Eu nunca perdi a minha fé. Eu acredito piamente que Deus não sacaneia ninguém. Eu acredito que existe um Deus e que Ele é bom o tempo todo. Então, não importa qual seja o cenário, gente. Busque na essência, na base. Se fortaleça na gratidão. Agradeça pelo fato de você estar aqui. E agradeça por você ser um ser. Se você olhar para dentro, você vai perceber que as ferramentas que estão lá dá para consertar tudo que está em volta. ainda dá para consertar a máquina do outro. A máquina do outro. Ainda dá para você fortalecer o outro. Então, não é o que o outro pode fazer com você. É o que você pode fazer pelo outro. E juntos, é o que todos nós juntos podemos fazer pelo nosso país e pelos nossos brasileiros. Não pare de sonhar, de acreditar no seu país, na sua família, na sua base. Não pare de acreditar em você. O Deus que bate aqui é o Deus que bate aí. Por favor, nem que seja por inteligências. Passe a ser um ser humano melhor. Tenha gratidão. Olha, depois dessa, pessoal, quem não sair com a lição de casa... E eu estou com a abstinência de uma coisa que nós trocamos muito. Isso aqui, o abraço. O abraço. Não, e o áudio que você manda quando você fala chega pertinho, o abraço. Vou fazer agora, para saber o que eu faço com você. Chega pertinho, gente, fecha o olhinho. Agora chega pertinho. Agora encosta, usa a imaginação, abraça, sinta-se abraçados. Assim, forte, 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 coração por coração. E vocês têm um dia brilhante e só acontece o melhor. Ai, Geraldo, obrigada, amigo, obrigada, de coração, viu? Não tem como a gente não sair com a energia até o final do ano e estamos com a energia positiva garantida. Um monte de beijo para você, para essa sua família linda. Um beijo no coração, obrigada. Pessoal, amo vocês, amo vocês. Fiquem com Deus. Amamos vocês. Um beijo. Beijo. Um beijo no coração. Beijo.